A história do Minotauro Minus desejando ser rei de Creta faz um pedido a Poseidon. Ele aceita o pedido, porém com uma condição, de que sacrificasse o touro que sairia do mar. Minus, certo de que Poseidon não notaria a diferença entre os touros, acabou por sacrificar um outro animal. Isso porque no momento que ele observou o touro branco, o rei resolveu não matá-lo, pois ficou admirado e encantado com sua beleza. No entanto, Poseidon, descontente com o ato de traição de Minus, resolve amaldiçoá-lo, de tal modo que a sua esposa se apaixona pelo touro branco, o qual negou-se a sacrificá-lo. Pacifai apaixona-se pelo touro e dessa bizarra união entre sua esposa e o touro branco, nasce uma criatura bizarra e feroz, o Minotauro. Minus, preocupado com as consequências que trairia seu povo e sua cidade, essa criatura resolve construir um labirinto. O labirinto foi construído na cidade de Knossos, na Grécia, no subsolo do palácio de Minus, que todavia foi edificado pelo arquiteto e inventor Dédalo. Por consequência, Minus derrota Atenas, deusa das artes e da sabedoria, matando um de seus filhos. A partir disso, como vingança, a deusa resolve enviar sete mulheres e sete homens atenienses para o labirinto do Minotauro, todos os anos, com o intuito de matar a criatura. Durante três anos, foram sacrificados muitos homens e mulheres atenienses. Alguns foram devorados pelo Minotauro, outros perdidos no labirinto. Assim, Teseu, considerado um dos maiores heróis gregos, filho do rei Egeu, decide ir à Creta, enfrentar o Minotauro. Contudo, ao chegar, apaixona-se por Ariadne, filha do rei Minus, que lhe concede um novelo de lã e uma espada mágica, a fim de enfrentar a criatura. Teseu enfrenta o Minotauro e acaba por vencer a luta. Assim, ele consegue sair do labirinto devido ao fio de lã dada por sua amada e deixado durante o percurso para marcar a saída. Esse episódio não somente tornou Teseu um dos mais importantes heróis da Grécia, bem como estreitou os laços entre as duas cidades gregas, Creta e Atenas. Meus amigos, se vocês gostaram dessa história, por favor, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu espero vê-los no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.